Oi galera, tá começando a segunda edição do programa Essa Semana Foi Fogo e bota fogo nisso. Nosso herói Gatito Fernandes mostrou que não tem sangue de barata. Depois de tantos erros de arbitragem seguidos, ele fez o que todo torcedor tem vontade de fazer e lavou a nossa alma. Mas acabou sendo denunciado e pode pegar de 30 a 180 dias de suspensão. Fala sério! Eu fiz uma live com o comentarista de arbitragem Pericles Bassols, que foi o primeiro VAR do Brasil. Fiz um monte de perguntas pra ele e cheguei a duas conclusões, né? Nós chegamos, eu e ele, de que os árbitros são muito mal preparados, porque eles não fazem nenhum tipo de curso de VAR, fazem um por ano, se eu não me engano. E ele defendeu também a abertura da caixa preta do VAR. O que significa isso? Mostrar pra todo mundo o áudio, o que que tá se passando na conversa entre os árbitros de vídeo e o árbitro em campo. Ele acha que esse áudio tem que ser divulgado em tempo real pra todo mundo ouvir. Vamos ouvir um pouquinho da conversa? Eu sou um defensor de que o áudio seja liberado ao vivo. Que nós escutemos durante a transmissão... Transparência, né? Total. E que nós escutemos durante a transmissão e também o torcedor que está no estádio possa escutar o que está sendo falado pelo VAR e pelo árbitro de campo. Trocando as informações técnicas a respeito do que eles entenderam do lance. Essa semana passou uma barquinha lá em General Severiano. Embarcaram nela o Danilo Barcelos, que foi pro Fluminense, o Cícero e o Juan Renato. Boa viagem, meninos. Podem ir. Essa semana a gente ficou conhecendo o nosso próximo adversário na Copa do Brasil. É, galera. O Roger Flores que sorteou. E, claro, não deu muita sorte pra gente, não. Faremos o único clássico da quarta fase com o Vasco, decidindo em São Januário. Ficou só uma perguntinha. O que é o pessoal da Globo que faz esse sorteio da Copa do Brasil? Realmente eu não entendi. Bom, o jogo já foi marcado dia 17 de setembro, às 7 da noite. E na quarta-feira tivemos a estreia tão esperada do nosso querido Calu contra o Coritiba no Newton. Ele chegou no estádio cheio de ginga e a gente estava na maior expectativa. Bom, Calu jogou muito bem, na minha opinião. Ficou em campo quase o jogo todo, mas o time decepcionou um pouco e não saiu do 0 a 0. Teve lance polêmico? Teve. Gol anulado do Botafogo por impedimento. Eu vi uma mãozinha ali, mas, enfim, faz parte, né? Como sempre. O Paulo Autuori elogiou o Calu, mas não gostou muito da atuação do time, não. Tivemos boas tentativas de jogo por dentro, que o Calu trouxe isso, não tínhamos. E não conseguimos concretizar as oportunidades criadas. E na quinta-feira, o volante colombiano reinteria-se no contrato com fogão por dois anos. Só quero ver como é que o Paulo Autuori vai encaixá-lo no time. E amanhã, pela oitava rodada do Brasileirão, o Botafogo vai jogar com um Corinthians lá em São Paulo. Na minha live pré-jogo, eu convidei o repórter Marcelo Rosenberg, que é do Ban Esporte, sabe tudo de Corinthians, pra gente bater um papo sobre os dois times. Não perca aqui no canal Botafogo Nela. E na sexta-feira, eu volto com mais um programa. Essa semana foi fogo! Saudações, alvinegras! 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 Obrigado.